É bailar o calco. É bailar o calco. É bailar o calco Ø秒 me tunere. É bailar o calco. É bailar o calco. É bailar fofo, é bailar fofo, é bailar fofo, é bailar fofo. É bailar fofo, é bailar fofo, é bailar fofo. É bailar fofo, é bailar fofo. O que ele ficou mais elevado com ele? Fim no meu gabolo. E ouvir de Homens? Olha só. Eu posso friar a temperatura perversa o misturante da água. A demandoria paradessus a água para limpar para limpar a água. Quem tem limpar? Porque a água ag principio tem falta friar. Por uma vez, você não vai ser uma olhada Eu vou aplicar brilhante Eu não entendi em casa Meu amor, sim Eu não entendi em casa Eu não entendi em casa Eu não entendi em casa Eu não entendi a minha cabeça Eu não entendi em casa Eu não entendi em casa que não quer ir aqui eu não eu não E aí Certo. Chamos aqui. Certo. Sim, tem que salir junto com a vida. Den詳歌. Para não bordo. A mim a mão. Ah! Certo. Não, não. Derva a mão. Certo. Bom, você tem que ter um pedo aqui. Você tem o pedo aqui. Não é o pedo aqui? Vamos lá. Ah, você? Chamos, Kromé, porque você quer ter um pedo aqui. Chico, hein? Entra como se tem um pedo aqui. Flam, eu que não dê isso aqui. Não é o pedo aqui. Não, 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 não. Oh, como é? Meu amor, é meu nome. Meu nome é, senhor. Meu nome é o nome é o nome. Meu nome é, senhor. Meu nome é bom para mim. Meu nome é. Deixe-me mandá-me, o que é sim? Você te sai de mamãe, o que? Não, meu nome é que eu não tô me Huge. Muito obrigado, mãe. Não, não. Meu nome é o nome é. Cadê-me, gente, Oh, que tem um foco assim, oh, 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 oh. Eu já meto tudo isso de pé, uai. Oh, 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 oh. Eu já meti lá, eu já meti lá pra... Oh, agora eu vou te... O meu filho é o meu filho, eu já passe calmo lá no meu. Não, eu já me lembro, uai. Eu já me domace, eu não sei, eu já não sei. Enquanto não se pega para embora para o grupo? Ele é influenciado, ele diz que ele não ganha, ele diz que ele não ganha. Para mim, eu falo em filma, toda a história e o drama. Ele diz que ele trabalha com os 50idetis, ele diz que ele dá para cair e me dá para ficar com os 50 anos. Ele diz que ele ganha de fazer 2x10, ele diz que ele está com as 2x10. Ele diz que ele ganha de pesquisa, então ele faz o que ele faz. Você está aqui? Você está aqui. Eu estou aqui aqui para o nosso vídeo. Eu vou te ver. Para você que eu tenho um vídeo nesse vídeo querendo vira de novo. Como vocês estão aqui? Papa não, não . Você está aqui ouviu todo senso? Eu vou voltar para o meu filho. Eu não gosto de falar agir, né? Tenho meu nome. Você gostou de de se sentir o seu cantor? Ah... mas passou a fazer for você e me deu. Você sabe que meu mãe foi te sentir. Eu gostei da minha mãe, e que você gostou da minha mãe. Você gostou de de me trazer a TV. Você gostou da minha mãe. Você gostou dele? Você gostou do que você gostou do que você gostou do que você gostou. Não é uma mãe. É uma mãe. Você gostou do nosso mundo? Fino do nosso campeón. Deixa eu pegar tudo com você. Márcia, eu devo sair daqui. Deixa eu só porque somente. É que dá de dizer... Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso. Não vou fazer isso. Márcia... Eu vou fazer isso. Não vou fazer isso. É isso mesmo. Eu peço aqui. Simi. Simi, nunca... Um ox lead, um ox bom. Por que você não está fazendo isso? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei!